Olá gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje, pessoal, com ofertas de imóveis para cozinha nas americanas. Eu espero que goste das promoções. Se gostar, pessoal, deixa seu like e inscreva-se. Obrigada e vamos ao vídeo. Vamos começar por essa cozinha completa, compacta, Xangai Plus, da Multimóveis Branco Fumê, pessoal. Estava R$ 769,90 e agora está saindo por R$ 662,11, pessoal, no Pix. E agora, gente, vamos conferir as próximas promoções. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E se gostar, pessoal, de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, não perca tempo, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aquele like. Obrigada e vamos ver as próximas ofertas. Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E se estiver gostando deste vídeo, inscreva-se no meu canal que é o que eu sei esperado para vocês conferirem pesquisas de preços, pessoal, variedades, deixa aquele like, obrigada e vamos conferir as próximas promoções. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso gente que eu pude compartilhar para vocês e espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje se gostou deixa seu like e inscreva-se muito obrigada e até mais